Gente, o Aldo tá decidido a aprender italiano até o final da viagem, então ele tá escrevendo todas as palavras aqui Porque ele falou que escrevendo ele aprende melhor Como tá, Aldo, o italiano? Motobene Oi gente, fala oi Aldo Oi Estamos aqui em Firenze, na Itália, nosso primeiro destino aqui na Itália E Firenze é uma das minhas cidades preferidas, é a capital da Toscana É uma cidade super, super sermosa, eu vim passar uns dias aqui com o namorado E vou mostrar tudo pra vocês daqui a pouquinho Eles começaram te atristando, porque eu conheço aqui, mas o Aldo não conhece nada Então, vamos nos pontos Acabamos de passar pela Ponte Vecchio Como o próprio nome diz, é uma ponte velha Uma ponte muito, muito antiga Um dos maiores, acho que o maior cartão postal de Florença, né, de Firenze E essa ponte é do ano de 900, assim, mais ou menos E ela foi destruída por uma enchente no ano de 1300 e depois reconstruída Ela é uma ponte do Rio Arno, né, que é o rio aqui que atravessa Firenze E essa ponte é muito legal, por quê? Porque não é uma ponte normal, é uma ponte comercial Então por toda a ponte tem lojinhas É, lojas de joias Cuidado Tem Ourives, eu tô sendo quase do outro lado Cuidado, tem Ourives e é super famoso, assim Super bacana, muito, muito charmoso Ah, outra coisa legal dessa ponte é que ela foi a única que não foi bombardeada na Segunda Guerra Mundial por Hitler Dizem, né, é uma lenda isso, que Hitler pessoalmente disse que não podia acabar com aquela ponte Porque ela é muito linda Eu sei lá Eu sei lá Acabamos de visitar a galeria do Palácio Pit, que é um dos principais museus aqui de Firenze. É um palácio enorme, é um palácio enorme, que primeiro foi construído por um banqueiro, que é o Pit, depois foi comprado por uma família net, que é a família mais rica aqui de Firenze, uma família riquíssima, precisamente outro palácio que a gente vai lá no Rio. E depois que entrou aqui foi Napoleão, então é um palácio cheio de história. Tem muitas obras de arte lindíssimas, então foi muito bacana conhecer essa parte da história. E tá rolando uma exposição também de moda, então pra quem gosta de moda, eu não sei até quando vai essa exposição, mas mostra vários vestidos de mulheres italianas que fizeram história por causa da maneira que elas se vestiam. Então também é muito, muito legal, tem muita coisa linda, né, porque os italianos, italianas e a moda, acho que tem tudo a ver. Pra visitar esse palácio, Palácio Pit, você pode comprar dois ingressos da galeria, que dá direito pra você visitar as galerias, né, que é onde ficam as obras de arte, os quadros e tal. E o Jardino, que é o Jardim, que tem um jardim enorme na propriedade, tipo assim, estamos perdidos agora. Você pode ficar andando horas aqui, acho que no verão deve ser muito gostoso. Não sei se dá, mas assim, pra fazer tipo um piquenique, alguma coisa assim, sabe? E os ingressos são comprados separados, no total, pra nós dois, né, deu 40 euros, então acho que custa mais ou menos 10 euros cada ingresso. Aldo, pra onde você tá indo? Na igreja. Gente, o Aldo tá apaixonado aqui por esse castelo, ele não para de explorar e eu tô querendo... Hã? É de pera. É de pera ali? É. O que você achou aqui do... Achei legal. Gostaria de morar aqui comigo? Sim. É? É. Você acha que eu seria uma boa rainha? Princesa. Vamos? Vamos. Então, eu tô querendo ir embora porque olha a chuva que tá vindo. Entendeu? Então eu tô louca pra sair daqui e achar um lugar bem gostoso pra almoçar, que ela amassa, um vinho e proteger da chuva. Isso aqui chama Lardo de Colonata, que eles comem muito por aqui, que na verdade é uma camada de gordura de gordura do porco e é tipo um tipo de salame, assim. E é muito, muito típico aqui da Toscana. E esse é de Colonata, que Colonata é uma cidade aqui da Toscana, acho que fica no norte da Toscana, onde fazem esse tipo de salame. O principal eu pedi o escalopini, que é um filé cortado bem fininho assim com molho de funghi e de acompanhamento é pedir feijão, gente, porque aqui é típico aqui na Toscana, eles comerem um feijão assim. É frio e com azeite, com bastante azeite, acho uma delícia. E o Aldo pediu um canelone. Peguei no flagra, tá bom? Conta pras pessoas se você fica querendo me engordar. Pegamos um gelato de pistache, que tá simplesmente surreal, de tão bom. Se chama Santa Trimita. Santa Trimita, eu tô muito com base, não sei se eu tinha o nome. Sério, olha. Santa Trimita. Tá muito bom, gente. Tá, leva pra comer. Mande aqui que cabelo. O Zé Luiz vai ficar gordinho. Esse é o meu objetivo. That's my goal. O objetivo do Aldo é fazer eu ficar gordinha. Ele adora. Quer ver ele feliz, gente? É só ver eu comendo, entendeu? Na verdade, vocês é assim também? Eu não entendo. Eu não entendo isso. Acabamos de visitar a Duomo, a Catedral de Firendes, que também é uma das mais lindas. Ela foi acabada, né? No ano de 1400, mais ou menos. Eu não sou boa de data certinho, tá, gente? Falo uma estimativa aqui pra vocês. Mas eu achei ela muito linda, porque ela é diferente. As cores dela estão lindas. Rosa, verdinho e branco, mármore. Então, o exterior é muito lindo. Eu acho bem romântico, assim. Combina super com Firenze. Olha a fila pra entrar nesse museu que chama Galeria. Super famoso. Tem várias obras de arte famosas e tem aquela estátua, né? O Davi de Michelangelo. Estamos aqui no aperitivo do Hotel Westin, no último andar. Tem uma vista super bonita de Firenze, só que tá uma chuva. E aperitivo, gente, é super comum da Itália, que na verdade é um happy hour. Então, normalmente é assim, você pede um drink e fica disponível uma mesa de frios ou eles trazem algumas coisinhas pra você. Então, dá pra comer e beber e é super legal. Só que a gente tá só bebendo por enquanto, porque depois disso a gente vai jantar ainda. e foi num restaurante, tava louca pra ir, mas moderninha. Onde estamos indo? Você não sabe, né? Porque eu escolhi todos os restaurantes. Como é que eu falava aquela frase? Não, dove sei. É a frase com a... Eu não falo niente, não me piace falar. Essa é a minha garota. Minha garota. Belíssima. Graças. Primeiro prato é um salmão defumado com... Eu não tenho certeza o que... Com o que é? É, beterraba. O que mais? O pingo de zidoliva aqui tem cara de ser um tipo um cream. Sim, esse daqui é o ravioli com creme de castanhas. É, esqueci, mortadela e ricota. É pouquinho assim porque a gente tá dividindo os pratos, porque a gente não tá com tanta fome. Mas tá lindo, né? Isso aqui é um filé. Em volta tem tinta de lula, o molho é de atum e tem chicore em cima. Diferente, né? E pra finalizar, um cheesecake com espuma de maçã verde, pinhole e um crumblezinho de maçã. Gente, o Aldo tá decidido a aprender italiano até o final da viagem. Então ele tá escrevendo todas as palavras aqui. Porque ele falou que escrevendo ele aprende melhor. Como tá o Aldo, o italiano? Muito bem. Acabamos de jantar, o restaurante tava muito, muito bom. Vale a pena, gente. Tava muito gostoso. É, e agora vamos dormir. Nossa, a gente tá super cansado. Chegamos ontem de viagem, né? Então bateu, andamos muito hoje. Bateu cansaço. Espero que vocês tenham gostado de acompanhar o primeiro dia de viagem aí comigo. Quem não tá inscrito, se inscreve no canal, porque vai ter vlogs todos os dias da viagem. Então só fique inscrito pra receber essa notificação. E curtam esse vídeo, se inscrevam no canal. Né, Aldo? Pra todo mundo se inscrever... Buonasera. Buonasera, buonas notas. Buonas notas. Beijo.